Olá, sou o professor José Luiz. Bom, se você está nessa aula, significa que você já assistiu a nossa primeira aula aí, né? De como ser um trader aí do zero alguém, ou, né? Você pulou a primeira aula porque você já tinha uma certa noção aí do que é day trade. Bom, agora que você já assistiu a primeira aula, você já sabe que é day trade, já tem uma certa noção, você viu que dá para ganhar dinheiro sim, porém, não é fácil, você viu aí que menos de 5% do pessoal que entra para o mercado não consegue ir para frente, não consegue ter ganho, acaba perdendo o dinheiro que investe, né? Embora, como eu comentei também, as empresas é o mesmo caso, né? Empresa também quebra, né? A grande maioria não consegue ter lucro, então, analisando por esse lado, dá uma certa esperança, né? Porém, como eu falei, tem que estudar bastante. Parece fácil, né? A gente viu o pessoal fazendo day trade aí no YouTube, né? Parece fácil, mas não é fácil. Tá? Então, já começa por aí. Mas, você decidiu, você vai encarar, né? Você decidiu estudar, você tem um capital de pelo menos R$1.000 aí sobrando para investir. Então, eu aconselho você a continuar. Então, vá assistindo todas as aulas lá no fim. A hora que eu falar assim, olha, a gente já está no vídeo tal, quem assistiu todos os outros já está preparado aí para iniciar no mercado, aí você pode sentir a vontade de iniciar. Até lá, vai estudando aí junto com a gente. Bom, primeiro passo, decidi fazer day trade. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que abrir conta em uma corretora. Inicialmente, inicialmente, eu vou aconselhar duas corretoras, a Rico ou a XP. Por quê? Você vai ter que abrir conta, baixar o simulador para treinar, né? O simulador na Rico e na XP, ele é mais simples aí de baixar, né? Não tem tanta frescura, tá? Então, depois que você decidir, você vai vir aqui, por exemplo, na XP. Eu vou fazer aqui na XP, tá? Mas fique à vontade de escolher a qual você quiser. Se escolher outra corretora além dessas duas, também não tem problema. Então, você vai vir aqui em Abra Sua Conta, né? Aí, você vai colocar aqui seus dados pessoais, nome completo, e-mail, confirmar o e-mail, CPF, número de celular, data de nascimento. Depois, no próximo passo, ele vai pedir aí para você mandar foto de algum documento, de um comprovante de residência. Aí, você vai mandar tudo lá bonitinho, né? Assim que você enviar, você vai receber no seu e-mail lá uma confirmação que a sua conta foi criada. Isso aí pode demorar até um dia, tá? Eu não consigo simular isso, né? Porque senão eu teria que abrir uma outra conta. E como eu já tenho, então, não vai ter como eu abrir outra. Beleza? Mas é bem facinho aqui, é só completar os dados, mandar os documentos. Você vai receber lá no e-mail que você colocar aqui, né? Você vai receber lá a confirmação, tá? Deixa eu só entrar aqui na minha conta para mostrar o próximo passo. Então, vamos lá. Eu vou entrar numa conta aqui que eu já tenho criada. Depois que você criar a sua conta lá, você vai receber login e senha, né? Aí, você vai colocar o login, a senha. Você vai receber no e-mail também. Aí, você vai vir aqui e vai digitar ela. Aí, você vai clicar no entrar. Você vai baixar o aplicativo lá na loja de aplicativos, né? É só você colocar lá XP Investimentos, você vai baixar o aplicativo. Aí, lá no XP Investimentos, você vai colocar login e senha também. Na primeira vez que você entrar. Aí, depois, vai ter lá o XP Token. Aí, você vai entrar lá no XP Token. Vai pegar o número que está lá e vai digitar aqui. Belezinha. Entrei aqui na conta. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui, ó. Perfil do cliente. Aqui no perfil do cliente, ó. Eu vou deixar... Você vai acompanhando aí no vídeo. Você vai completar igual o tal meu aqui, ó. Então, aqui na pergunta 1, você vai marcar do meio. Na 2, a primeira. Na 3, a segunda. Então, vai olhando lá. A 4 vai ser a segunda. A 5 vai ser a terceira. A 6 ali, você pode marcar a segunda e a última. Aí, você pode colocar esses mesmos valores que eu coloquei aqui também, tá? Isso aqui é só para você poder usar a plataforma da corretora. Então, vai colocando exatamente como você está vendo aqui no meu. Vai pausando aí e vai colocando, tá? Aqui na formação acadêmica, aí você pode colocar a sua. Completou? Salvou? O seu perfil tem que aparecer assim, ó. Perfil agressivo. Se não apareceu agressivo, é porque você marcou alguma coisa errada. Aí, você vai lá e refaz de novo, tá? É só clicar aqui, ó. Redefinir. E fazer de novo toda a marcação. Deu agressivo? Beleza, funcionou. Aí, você vai vir aqui, ó. Produtos. Aí, você vai vir em renda variável. Aí, você vai achar aqui plataformas, ó. São várias as plataformas. Algumas plataformas aqui são pagas, né? 19,00 por mês, 95 por mês, 110 por mês. Temos as gratuitas também. Você vai vir aqui embaixo e vai procurar o MetaTrader. Cuidado que tem dois MetaTrader, ó. Tem o MetaTrader para você operar na conta real. E tem o MetaTrader aqui, simulador. Tá? Você vai vir aqui. Tem um botão aqui chamado contratar. Você vai clicar no botão contratar. Ele vai pedir assinatura eletrônica que você também recebeu no seu e-mail. Então, você vai receber no seu e-mail, né? Quando você criar a conta, login, senha e assinatura eletrônica. Não confunda a senha com assinatura eletrônica. São duas coisas diferentes. Então, você vai clicar em contratar. Vai colocar assinatura. E vai ter o botão de download. Quando você clicar no botão de download... Ou você nem precisa clicar no download. Desculpa, não clica no download, não. É só contratar. Aí, você vai receber esse e-mail aqui, ó. Onde vai ter... Olha lá, ó. Sua inscrição foi confirmada, né? MetaTrader demo. Você vai clicar nesse link aqui. Aí, você vai localizar aqui, ó. O passo 2, que é o baixar instalador. É só clicar aqui. Salva ele em qualquer lugar. Vou salvar ele aqui temporariamente na minha área de trabalho. Depois, eu vou excluir. Aí, aqui é só clicar em instalar. Não vou instalar porque o meu já está instalado. Mas, é fácil. É só clicar e ir dando avançar. Não precisa marcar nada diferente. Depois, se ele estiver instalado... Aí, você vai entrar nele. Aí, você vai vir aqui. Vai entrar no MetaTrader. Bom. Aí, você vai vir aqui no MetaTrader. Ele vai abrir. Se aparecer aqui no... Não vai aparecer essa aba negociação. Ela não vai estar aqui. Aí, você vai vir aqui, ó. Menu Arquivo. Abrir uma conta. XP. Avançar. Aqui no terceiro. Aí, você vai lá no seu e-mail. Aí, você vai ter aqui, ó. Login e senha. Você vai copiar o login e a senha. Vai colocar aqui. Aqui, você vai marcar demo. E vai concluir. Quando ele concluir, ele vai pedir para você trocar a senha. Aí, você vai escolher uma senha de oito caracteres. Tem que ter letra maiúscula, letra minúscula e número. Anote a senha que você vai colocar. Aí, depois que você trocar a senha, essa senha que você usar aqui não vai valer mais. Aí, você é nova. Aí, ele vai estar aqui com o valor de 10 mil ou 100 mil. Eu não sei como é que está hoje. E a sua plataforma já vai estar habilitada aí para você poder treinar no simulador. Na próxima aula, eu vou ensinar como é que faz aqui para configurar o MetaTrader. Então, essa aula é só para você criar a conta na corretora, baixar o simulador, entrar com a conta no simulador. Beleza? Então, na próxima aula, eu volto e mostro como configura ele bonitinho. Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal e continuar seguindo as próximas aulas. Não esquece aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.